Hoje nós vamos falar sobre o flop que foi Percy Jackson, um fracasso né Ana? Nossa, fracassíssimo! Só tá tipo assim todo mundo falando sobre a série? Então exatamente, ninguém fala sobre a série, ela não está no top 1, ela não é a série mais vista na história da Disney Plus Imagina, e a gente também quase nem viu os três episódios já né? Só que na correria de fim de ano a gente não fez os dois episódios, e aí agora a gente vai fazer três logo de uma vez pra vocês Então vambora lá! E pra quem não entende ironia, eu tava sendo irônico no começo, tá? Vamos lá! No vídeo que a gente fez falando o que a gente esperava, a gente frisou bastante o fato de que gostaria que assim fosse fiel né? Exato Fielmente fiel Não, 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 não exatamente fielmente fiel, a gente só entende os conceitos ali, as implicações de uma adaptação Exatamente, mas o primeiro episódio eu achei que foi muito fiel Eles pegaram tudo que acontece ali pra contar a história do Percy, deram aquela resumidinha e colocaram ali de uma forma fiel Os dois primeiros episódios ali, que são a introdução dos personagens, a introdução da série Eles se mantiveram muito mais fiéis no geral, a todo o conteúdo do livro Sim E aí depois, a partir do terceiro, que eles começam a tomar mais liberdades Então quando a gente tem a introdução ali do Percy, e ele tem 12 anos Ai que coisa! Aí já vai ali pra cena dele no museu né? Que é onde ele encontra a fúria A fúria, a primeira fúria Só, a única coisa que eu achei que foi muito corrido isso Principalmente porque meio que não introduziu que aquela era professora mesmo Tipo assim, só apareceu ali, ah professora, não, não é professora E tipo, espadada e acabou, entendeu? Mas é que eu acho que nesse quesito, são coisas que dá pra passar despercebido mesmo Não, sim, sim, não é um problema Só comentando que tipo, eu achava que ia ser uma cena muito mais longa Porque tem toda aquela coisa dele de conversar ali antes com o Bruner Ele ganhar a caneta e tudo mais né? Mas assim, super passou, beleza E tem toda aquela questão da névoa Que a névoa é o que impede os humanos de entrarem em contato com o mundo sobrenatural E é introduzido, por exemplo, no filme Como o Grover esconde as pernas dele com muletas e uma calça E coisas do tipo Mas ali você tem muito mais o contexto da presença da névoa mesmo Tanto que eles até colocam a batalha contra a fúria em ar livre Sim No meio da galera No meio da galera, tipo, oi? Não é bem assim, gente, calma aí É uma boa introdução pra névoa É uma boa introdução pra névoa, sim E logo depois já vai pra ele voltando pra casa dele, né? Ah não, mentira, teve uma coisa que aconteceu antes Que foi ali quando tem a conversa do Grover e do Percy com o diretor E o Grover, tipo, ele dedura o Percy E não é assim no livro Não tem essa parte O Grover em nenhum momento ele dedura o Percy Não, ele conversa com o Bruner escondido O Percy escuta Isso, exato É de outro jeito também que apresenta Mas funcionou muito Eu gostei muito O relacionamento deles é muito bom Tipo, ela protegendo ele E o jeito que ela fala com o padrasto dele também é muito bom É, exato É assim, o relacionamento da mãe do Percy com o padrasto dele Ele tem que ser tóxico Sim Ele tem que ser ruim Essa é a base dele Agora, você colocar um cara abusivo do jeito que era no livro Ele fica muito pesado É, principalmente pela idade do público que a série tá Tipo, não faz sentido mesmo ter colocado pesado daquele jeito Mas a parte triste é que eu gostei do padrasto dele Porque ele é engraçado, mano Ele é engraçado Ele é um alívio cômico ali, sabe? Tipo, você fala, mano Você não gosta dele Não é com o personagem que você goste Mas assim, dá uma sensação muito diferente do livro Que você sente nojo, repúdio e ódio por ele Desde o primeiro momento que ele aparece É porque a todo momento ali que você tem no livro ou no filme Todo momento que você tem o padrasto dele aparecendo É um momento de ódio, repúdio e nojo É E na série, como eles fizeram essa relação diferente ali da Sally com ele Cenas que ele aparece e a Sally bota a banca pra cima dele Você se sente bem Porque assim, ela tá tendo... A gente tem o contexto E ela tem que fazer isso É obrigação dela E você colocar ela dessa maneira mais imponente Dessa maneira que enfrenta ele Nossa, ficou muito melhor Eu gostei muito mais disso do que no livro Dá uma satisfação gigantesca Sim E aí eles já vão lá pra praia Já tem todo... É bem rapidinho, né Esse desenrolar dela contando pro Percy Que ele é um semideus É, então Aí a gente chega nessa parte da exposição do mundo dos deuses pro Percy Sim Que toda a exposição do mundo é feita de uma maneira muito mais rápida Mas tipo, não muito mais rápida igual o resto eu tava fazendo Muito mais rápida Muito mais rápida Do tipo assim, a mãe... Eles gospem tudo na cara dele assim E coisas que ele não... No livro ele não descobre ali com a mãe dele Ele descobre tipo, depois E ali já jogaram tudo Vai, vambora Inclusive, que foi alguma coisa que deu até um certo... Uma estranhada assim Porque eles acabaram jogando muito do diálogo expositivo no Grover Sim É tipo assim, 80% do diálogo expositivo da série Tá no Grover, não só no primeiro episódio Em tudo O que precisa ser contado pro Percy é ele que conta Então a maior parte do tempo que ele tá aparecendo ali até certo ponto É só ele expondo informações, expondo informações e falando pro Percy o que que tá acontecendo E quem são os deuses e tal, não sei o que E ele acaba ficando um pouco chato E eles fazem isso mais de uma vez na série Porque assim, no primeiro episódio aconteceu isso Agora no terceiro aconteceu de novo Ele vira quase que um narrador, né? Porém, eu acho que isso vai começar a mudar a partir de agora Porque a partir do final do terceiro episódio ali Que dá aquela mudadinha de chave no Grover Que aí ele dá finalmente a bronca nos dois É, pode ser Ele deu uma personalidade dele, deu uma mudadinha ali Que eu acho que ele vai engatar um pouco melhor ali no que ele deve ser E vai deixar de ser só aquele, aquela ferramenta expositiva Tomara, espero que sim Voltando aqui pra primeiro ainda, pro primeiro episódio Quando ele enfrenta o Minotauron Ah Eu achei um pouquinho ruim Sério? Eu achei muito rápido Eu esperava que fosse muito mais caótico, entendeu? Eu... Não é que foi assim, ruim Só a minha expectativa era maior Eu acho que foi uma cena, algo que eu li que fiquei Meu Deus, sabe quando você fica agoniada? E ali, tipo, foi muito rapidinho Ele, tipo, pegando uma caneta Enfrentando ele, subindo e arrancando o chifre Não sei, pode ser Mas assim, não ficou ruim A adaptação realmente ficou boa Eu achei mais corridinho, só isso Eu acho que nessas situações, por exemplo O Minotauro, que é a primeira criatura fantástica que o Percy tá encontrando Eles tentaram manter uma situação um pouco mais pé no chão e realista Digamos assim, dentro do possível Por exemplo, você imagina uma situação em que é uma criança de 12 anos enfrentando um Minotauro É, então tem que ser bem... Então assim, ele deu sorte Sim Você tem que ver isso estampado ali no momento Sim Se você exagera no primeiro encontro dele com o Minotauro Aí ferrou É, então Sim, sim Então aí, passando essa parte, ele já chega no acampamento E aí, o que você achou da introdução do acampamento pra ele? Tudo foi rápido Muito rápido A introdução do acampamento foi um pouco confusa Se eu não soubesse, se eu não tivesse ali o meu background já de saber tudo o que tá acontecendo Talvez eu tivesse perdido algumas informações e talvez até seja de propósito Talvez tenha informações que eles não tenham passado ali pra poder jogar mais pra frente como uma surpresa ou algo do tipo Porque assim, eles apresentam a cabana de armas Então, no livro tem toda aquela parte dele caminhando com a Annabeth E ela apresentando todas as cabanas E aí você tem uma noção de tipo assim, cada semi-deus fica na cabana do seu pai E aí na série, ele não te dá esse contexto de que assim, são crianças proibidas Isso é falado depois, pelo Groover inclusive No livro é algo que ele descobre muito antes Que, tipo, ele descobre antes da missão Eu achei bem corrida, principalmente ali quando ele entra na cabana do Hermes Que não contextualiza que ele só ficou ali porque a Hermes tem muitos filhos E aí você deve ser mais um deles, fica por aí E eu gostei muito do Luke Eu achei que aquele ator, tipo... Ele é simpático Ele é simpático Ele é adorável Você olha pra ele e você fala É, é o Luke Eu quero ser amigo desse cara É o Luke mesmo Não, não, essa não é nem a pior parte É que assim, na verdade não é que você olha pra ele e você acha que ele vai ser simpático Você olha pra ele e você acha que ele vai ser babaca Ah, sim E a hora que ele é simpático, ele te conquista Exatamente Foi rapidinho, mas acho que isso super funcionou Que ele tentando achar qual era a habilidade do Percy, né Então... Arco e flecha? Não, arco e flecha não Nossa senhora, não Então, tipo, todas essas partes achei que foi corridinho, mas funcionou E aí também tem a introdução da Annabeth Não gostei Não gostou? Do que você não gostou? No livro, a Annabeth, o Percy é alguém que ela espera há muito tempo Porque a missão dela já tá dada E a pessoa que entrar ali é a pessoa que vai levar ela pra missão Isso já tem desenhado E dá a entender que ela só quer uma missão Que saber se o Percy era especial Porque ela precisa de uma missão Ah, eu preciso ir fazer uma missão E não, ela sabe que ela tem uma missão a ser cumprida E que essa missão é com alguém muito importante Então por isso que ela tenta se aproximar do Percy E na série, eu não achei que ela tenta se aproximar Ela fica mais como uma stalker Talvez você seja bom pra lutar, então eu quero você no meu time É, então, isso é uma questão mais de atuação também, né São crianças Não, sim Por mais que o Percy mande muito bem O ator dele mande super bem Sendo o Percy, ele fazendo a troca de personalidade Da criança constrangida pra criança que faz piadinha sem graça Enquanto tá matando a Medusa Que inclusive eu falei que eu queria ver ele fazendo essas coisas E ele já começou, tô felizasso O Grover ali que funciona também Depois que passa toda a parte expositiva dele Ele funciona tranquilamente A Annabeth, ela não demonstra ambição Eu acho que essa é a questão que você tá falando A interpretação dela é muito mais neutra Por causa dessa raivinha que ela tem do Percy Dessa rivalidade inicial entre os dois Exato, ela parece mais uma criança mimada Do que realmente a menina mega blaster inteligente Que só quer, tipo, usar o Percy de passe livre pra ela De barquinho De barquinho, exato Em todos os momentos é falado isso Que, tipo, ela é muito inteligente Que ela, por isso que ela vai Ela que comanda O Captura Bandeira O Captura Bandeira, exatamente Mas ela não dá Não impõe essa personalidade, sabe Você sabe porque todo mundo fala Mas você não vê isso acontecendo Mas em compensação, eu amei a Clarice A Clarice entrega tudo e mais um pouco Entregou tudo Achei ela assim, ó, perfeita A Clarice, ela tinha que chegar Bater o olho na cara dela e pensar Nossa Senhora, que filha da p... E foi isso mesmo Foi exatamente isso que aconteceu Nossa Senhora E a hora que ela tenta mandar a cabeça do Percy Pra dentro do... E ele chora Do vaso sanitário A água sai voando assim Ele, nossa, de quem que eu sou filho? Hum, que coisa, não? Que coisa, não? Comando a água De quem será? Eu não sei o que tá acontecendo E aí tem a Captura Bandeira E, mano, a parte que a Anabeth larga ele lá sozinho E ele... Ele faz a dancinha, o floss Ele fica dançando Ele é realmente uma criança com TDAH É muito bom Eu achei, tipo, que foi essencial Pra mostrar realmente quem é a personalidade dele De, tipo assim, ele é só uma criança mesmo, cara Não importa que ele é um... O filho de um dos maiores deuses Ele é só uma criança É Então eu achei bem legal isso No terceiro já pulei, talvez, um pouco Mas não é que não, vai No terceiro episódio Quando o Luke entrega o tênis alado A caixa do tênis Que eles ficam andando O tempo inteiro com aquela caixa Eles perdem a mochila Perdem tudo Mas a caixa do tênis tá aqui, ó Até finalmente o Grover colocar no pé No final do segundo Ele descobre que ele é filho de Poseidon E ele tem que fazer essa missão E aí o Grover chega e fala Sua mãe tá viva, você tem que salvar ela Basicamente é isso Ferramenta de exposição aí, tá vendo? E não foi desse jeito que ele descobre De novo Aí eu falei, caceta Cadê o oráculo? Aí o terceiro episódio começa Ele ainda encontra o oráculo Ficou bem legal O oráculo Sim O lugar onde ele fica Tipo, achei que foi super A fumaça do oráculo tomando a forma do padrasto Ai meu Deus E aí ele meio que corta no meio ali, né? Fala a profecia, mas corta no meio É, dá meio com uma perdida de sinal Mas é extremamente proposital Mas aí o que mudaram muito foi De novo, o que eu já tinha falado A Bete tinha certeza Ela já tinha a missão E só tava esperando o Percy chegar E ali eles mudam totalmente Eles colocam o Percy pra escolher Quem que vai com ele Quem que vai com ele E aí faz todo sentido Porque volta pra profecia, né? E fala Um amigo seu vai te trair E que o que ele mais gostaria Ele não vai conseguir Então ele associa Putz, eu preciso levar alguém Que nunca vai querer ser meu amigo Que é a Ana Bete E ele não escolhe o Luke E escolhe o... O Grover É E depois na hora que o Luke vai entregar o tênis pra ele Ele conta pro Luke Por que que ele não escolheu o Luke Porque ele sabia que a Ana Bete e o Luke eram muito amigos Isso é outra coisa que mudou um pouco, né? Da história do livro Tipo... É, mudou muito É, porque eles não são... Eles não se consideram irmãos Boana A Bete na verdade tem um crush no Luke É... É bem diferente essa parte Mas a gente engole E entende E vamos embora Tudo bem, né? Agora antes da gente partir Pra coisa mais importante de todas Você quer falar sobre ali A derrota da Medusa? Qual que é a coisa mais importante de todas? A gente chega lá Você quer falar sobre a derrota da Medusa? Eu quero falar sobre a Medusa Mudou bastante Tanto a parte de como eles encontram a Medusa Porque a hora que eles chegam no quintal dela Eles não fazem ideia de Onde eles estão E a hora que eles chegam na série É muito rapidinho Eles já se tocam Ah, a gente tá aqui no quintal da Medusa Estátua Tia M Medusa É isso É Tanto é que no livro A Medusa Ela é uma senhora Ela é toda feiona Exatamente porque a Athena Jogou lá a maldição nela E ela não se apresenta como Medusa E na série Tudo bem que eu gostei do visual Eu achei que super combinou Que realmente passa a ideia de Medusa, né? Ela já chega falando Oi, eu sou a Medusa E eu tô aqui pra ajudar vocês Tipo E a Fúria vira as costas E a Fúria vira as costas Deu a entender o quanto ela é poderosa Com a Fúria virando as costas Mas assim Foi muito jogado E assim Entra aí Manda uma de Jô e Maria É Entra aí Vamos comer uns doce Mesa lotada Tipo, ela tá esperando Exato E aí o Percy vira Ah, minha mãe ficou falando Que os deuses não são exatamente aquilo que parece Então eu vou entrar E aí ela leva o Percy ali pra cozinha Isolado Oferece pra ele a oportunidade De trair os dois amigos Lembrando que a Fúria Antes de acontecer isso Quando o Groover tá dando uma de narrador Ela oferece a mesma coisa Pra Annabeth E também tem o fato De que a história Que é contada na série De como Do porquê que a Annabeth Não gosta da Medusa E porquê a Atena Era contra a Medusa É diferente do livro Porque na série Fala que a Medusa Era uma grande Apreciadora de Atena Aham E na verdade não Na verdade a Medusa E o Poseidão Tinha um caso E aí eles iam se atracar Lá no templo da Atena E aí por isso que ela ficou Possessa E amaldiçoou a Medusa Que ninguém mais podia olhar pra ela Que ia congelar Congelar não Virar pedra Agora ninguém Pode se mexer Estátua Enfim Então eles deram essa mudadinha O boné da Annabeth Fazendo a sua parte Na derrota da Medusa Existiu E existiu Que é assim Novamente São crianças Enfrentando uma criatura mitológica E é muito louco Porque o Percy Ele corta certinho né É E ficou invisível Mas no pescoço mirado Não podia olhar pra ela antes Mas eu sei onde tá Você tá satisfeita com Com a finalização aqui da Medusa Mudou bem a história Mas funcionou E vamos ver Porque teoricamente Agora meio que começa a se caminhar Pra Annabeth e o Percy Ficarem um pouco mais amigos Um entendendo melhor Assim como o outro Funcione E é o início da amizade Mas agora que a gente Terminou de falar A gente precisa falar Sobre a melhor coisa de todas Que é o Dionísio Ah Sim O Dionísio até agora Ele é puto Ele é Ele é conformado Tipo ele tá Nem aí pra nada Boa Porque ele é Nem aí pra nada Mesmo Mas eu achei que Faltou um pouco mais Do elemento de Deus dele Ah sim Eu não sei se é É que assim Acho que eles não podem mostrar álcool Ai pode ser Por conta que é Disney E tem uma certa Faixa etária É porque ele O tempo todo Ele fica tentando Colocar e virar água Coloca o vinho E virar água E ele fica tipo Mas a parte que ele Contra o Percy Pela primeira vez Que ele faz Toda aquela história Do tipo Eu sou seu pai Então você tem que descer Ali na adega E pegar um vinho Pra mim de 1900 Não sei quanto De uma safra De não sei o que Aquela parte toda É muito boa Tipo aquela parte É a essência do Dionísio É a essência Mas depois ele vira Mais o sidekick Do Kiron Do que realmente O Dionísio que ele é Querendo ou não Ele é o diretor Do acampamento Exato E dá muito a entender Que é o Kiron Diretor do acampamento É uma parte Que mudou um pouco Ele ficou mais Em segundo plano E uma coisa que faltou Foi o Groover Comendo latinhas O Groover Comendo latinhas O tempo inteiro Ele tá comendo latinha E ele não aparece Comendo latinha Na série Só parece que ele tem Fome o tempo todo Mas porra A latinha Era o ponto Especial dele Eu acho que eles Vão colocar ainda É que se eles tivessem Colocado uma lata Na boca deles Teriam que cortar Diálogo expositivo E você Achou o que Desses três primeiros episódios Deixa aí nos comentários Mas se você quiser saber O que a gente Tava esperando Dessa série Clica aqui nesse vídeo Que a gente faz Uma comparação Entre o que a gente espera O livro E o antigo filme E assim Daqui pra frente A gente vai tentar Fazer semanal Os episódios de Percy Jackson Então já se inscreve Aí embaixo também Aproveita E acompanha tudo Obrigado Beijo Tchau Tchau Tchau